As pessoas veem um defeito no Papa e dizem, não é o Papa, pronto, acabou. Na Europa, então assim, ele tá achando que o sede-vacantismo é um grupinho. É um grupinho, ele... pequeno. Ele tá muito mal informado acerca do sede-vacantismo. Aderiram uma nova igreja que vai contra a verdadeira igreja. Rapaz, quem que exaltou os 500 anos do protestantismo e colocou uma imagem de Lutero? Salve Maria a todos, sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, meu nome é Marcel, sejam bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco de um vídeo que repercutiu bastante aí de uma homilia de um padre, entre aspas, né? Vamos colocar essas aspas aí, que ele falou mal do sede-vacantismo. Então a gente quer trazer aqui alguns trechos desse vídeo e falar um pouco do que ele comentou lá. É verdade o que ele está falando? Então vamos dar o nosso posicionamento também em cima do que ele falou, não é isso, Marcel? É isso, pessoal. É um react, né, digamos assim. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos nas redes sociais também e curtir aí para que mais pessoas tenham acesso aí a esse vídeo, né, ao nosso posicionamento a essa questão deste vídeo. Tá bom, pessoal? Obrigado. E o site também, né, Marcel? Ah, é, pois é. É só acessar o site, divulgar. Pois é, pessoal, o site é www.tietosfidelium.com.br Entra lá, tem vários artigos e lá também você consegue acessar os nossos vídeos. Divulga também para as pessoas o nosso site que está no ar. Beleza, então direto ao ponto hoje, Marcel. Bota aí o trecho do vídeo que ele fala sobre o sede-vacantismo. Que o corpo visível da igreja, mesmo desfigurado e crucificado, é o corpo místico de Cristo. Existe um grande erro que vai se espalhando pela internet, pelo mundo. De falta de fé. Chamado sede-vacantismo. O que quer dizer isso? As pessoas veem um defeito no Papa e dizem, não é o Papa. Pronto, acabou. Aí, tá vendo? Interessante, né, Marcel? Como eles atacam a posição sede-vacantista, levando para o lado de que nós não aceitamos o Papa por causa de defeitos. Mas é defeitos humanos que eles colocam. Eles não sabem diferenciar os defeitos relacionados à fé, que é a heresia, né, que não pode vir de um Papa, com os defeitos humanos. Depois, mais pra frente, a gente vai te colocar outro vídeo ali, que ele dá exemplos. Então, eles atacam como se a gente estivesse errando nesse ponto, né? É um erro, como ele disse ali, né? É, simplifica, né? Como se a gente... Ah, um defeito... Ah, não é Papa. Não é uma questão tão simples. Se fosse simples, a gente não teria chegado nessa posição de uma forma assim tão... Não foi do dia pra noite, né, que nós chegamos na posição sede-vacantista. Mas o interessante falar aqui é o seguinte, o sede-vacantismo, ele tá crescendo e isso tá incomodando, né? E por isso que cada vez mais estão falando do sede-vacantismo em lugares que nunca se falavam antes e eles estão ficando preocupados, né? Mas o sede-vacantismo hoje, ele cresce também, né, por muitos católicos estarem buscando a verdade, né, que é um fato. Mas também cresce pelos escândalos produzidos por estes que se dizem papas, né? É o que faz também o sede-vacantismo crescer, né? São os escândalos, né? E que, nesse caso, o padre, entre aças Paulo e Ricardo, ele não... Nenhum momento ele toca nesse assunto, né? Ele fala de uma forma totalmente superficial, sem conhecer o que é o sede-vacantismo e por que o sede-vacantismo chegou a tal conclusão, né? Que nós não temos um papa e essa igreja não é a igreja católica. Essa nova igreja estabelecida não pode ser a igreja católica. A igreja católica, ela está naqueles que mantém a fé católica de séculos, que mantém a sua liturgia, que mantém a fé de milênios, né? Então, não sei se nesse vídeo ele fala de protestantismo. Fala, depois a gente vai entrar no ponto. Quer ver? Vamos colocar agora para linkar, que vai ser interessante. Por essa fala que ele falou, que ele fala dos papas pecadores, né? Em que sentido ele está falando isso, né? Mas pode ser que a comunhão visível da igreja seja com um grande pecador. Existem papas historicamente que foram grandes pecadores. Alexandre VI, que só para dizer um dos seus pecados, não foi o único, um dos seus tipos de pecados, teve 12 filhos. Com várias mulheres. Aí, tá vendo? Isso é um ponto interessante, como eu falei no início ali. O que ele faz? Ele pega os pecados humanos, né? Do Papa. O Papa, ele é homem, ele não é Deus. Isso que as pessoas têm que entender. Ele é pecador, ele se confessa. Ele se confessa, ele tem pecados. Ah, teve 12 filhos, mas aí há uma diferença muito grande, né? De ele cometer esse tipo de pecado e propagar isso como algo certo. Como se isso fosse uma maneira correta de se fazer e começasse a propagar isso. E isso seria heresia. E é o que o Vaticano II faz e esses falsos que estão lá, eles vivem uma coisa e propagam aquilo como se aquilo fosse uma verdade. E essa é a diferença. Agora, o Papa, ele é homem. Ele vai pecar em questões humanas. O que não pode acontecer é ele pecar em questões de fé, moral, propagando aquilo como uma verdade de fé para que os fiéis, as pessoas, possam fazer aquilo como se aquilo fosse certo. Então, ele não diferencia. Ele ataca as questões humanas para atacar o sede-vacantismo como se... Ah, o Papa lá cometeu esse pecado, e aí? Então, ele não é mais Papa. Então, ele não é mais Papa. Não é essa, a questão não é essa. Exatamente. Os únicos 100% santos foram Nossa Senhora e Jesus Cristo. Até os apóstolos eram pecadores. Verdade. Todos pecaram. Então, esse argumento de que os sede-vacantistas, eles deixam de acreditar no Papa pelo Papa ter cometido pecado, isso é uma mentira. Isso é um fato que nos traz a seguinte conclusão, que o padre, entre aças, Paulo e Ricardo, não estudou o sede-vacantismo, não sabe nada, absolutamente nada de sede-vacantismo, e utiliza argumentos totalmente errados para atacar o sede-vacantismo. Muitas pessoas citam o Papa Alexandre VI, mas não citam algum erro, alguma heresia do Papa Alexandre VI. É interessante porque, por exemplo, vou te dar um exemplo mais atual. Existiam boatos, não sei se você já ouviu falar, mas existiam boatos que Roncalli, ele tinha uma pessoa, uma mulher, com a qual ele costumava sair. As pessoas falavam, alguma testemunha, ele saia de moto com essa pessoa, e era uma atitude suspeita. Você já ouviu algum sede-vacantista entrar nessa questão para atacar a Roncalli? Não, nunca. Na verdade, você falando agora, eu acho que eu nunca tinha ouvido essa história. Existe essa história, mas é uma história que ninguém pode confirmar, mas mesmo se confirmasse, não é essa a preocupação do sede-vacantismo, nunca foi. Isso não deixaria ele de ser Papa, como se ele fosse verdadeiro. O sede-vacantismo nem investe nessa história, porque é uma história que é uma questão moral, não é uma questão que, lógico, é importante, mas não é uma coisa que vai deixar, no caso, um Papa de ser Papa. de significar que ele não é Papa. O que seria errado é se ele propagasse isso, falando que as pessoas poderiam fazer isso, que era certo, né? É, que não era pecado. Isso, aí ele estaria falando de uma heresia. É, igual a questão da sodomia, você abençoar tais comportamentos, legitimar o pecado. Aí sim, é uma heresia, um erro grave, que com certeza significaria que aquela pessoa não seria Papa. Então, assim, você vê, você percebe claramente que o padre, entre aspas, Paulo e Ricardo, não conhece nada de sede-vacantismo, não estudou o assunto e não sabe por que nós somos sede-vacantistas. É, ou até mesmo, esses padres, eu vou falar padre aqui sem a aspa aí, pra facilitar, né? É, eles usam muito de sofismo, eles falam muito bonito, né? Esses modernistas veem com esse romantismo, essa coisa toda, pra enganar as pessoas, né, cara? E, infelizmente, as pessoas, por não buscar saber se aquilo é verdade, acaba indo junto com ele, né? Porque ele tem uma influência grande. É, o padre Paulo Ricardo, ele é um padre muito respeitado na nova igreja, dentre aqueles que, ditos mais conservadores, os pessoal mais de direita, né? Aquele pessoal que é contra a teologia da libertação. Então, ele tem alguns trabalhos que ele... Inclusive, eu já escutei algumas palestras dele, inclusive ele tem um trabalho que fala acerca do marxismo cultural, que é até interessante. Só que ele não vai no cerne da questão, na essência, né? O marxismo cultural, ele vem muito... Ele ganha força muito devido à crise na igreja, né? O ovo, ele foi chocado ali dentro daquele contexto do Conselho Vaticano II, né? Que se criou uma nova igreja e as pessoas foram perdendo a caridade, a sociedade foi caindo numa apostasia, que isso eclodiu nesses movimentos revolucionários, culturais, da década de 70, que hoje a gente tem muita consequência disso na nossa sociedade. Ele, em nenhum momento do trabalho dele, ele cita essa questão do surgimento, né? Da onde que... O que foi a causa disso tudo, né? A gente vê muito o alinhamento histórico daquela época, tanto do concílio quanto com esses movimentos de esquerda, marxismo cultural, revolução cultural, movimento punk, que nessa época foi devido a um estado de apostasia na sociedade ocidental, que é consequência de tudo que aconteceu dentro da nova igreja, do surgimento da nova igreja. Quando a nova igreja surge, uma nova missa surge, a sociedade vai decaindo moralmente, vai entrando num estado de decadência, né? Então, esse é um fato que eu nunca vi ele tocar, nunca vi ele citar, né? Que realmente isso foi consequência de tudo isso que aconteceu dentro do surgimento dessa nova igreja. Verdade. Vamos dar sequência. Coloca agora aí a parte que ele fala da visibilidade. Vamos ver esse trecho aí. Deus não pediria que nós pertencêssemos à sua igreja visível se ela não fosse encontrável. Se a gente não pudesse verificar sua presença em algum lugar visível. Aí, ele entra na questão da visibilidade, né? Ao longo do vídeo, em outros textos, ele comenta também a questão da visibilidade em termos dos sacramentos. O padre Gabriel até falou isso aqui, dos sinais vitais da igreja, que são os sacramentos, né? A Santa Missa. Ele fala da visibilidade como se não existisse, mas existe. Existem bispos, existem padres que celebram a missa, que assistem os sacramentos da penitência. A visibilidade, ela existe, mas ele está colocando uma visibilidade nessa igreja que existe, que está totalmente corrompida. Como que pode ser visível essa igreja corrompida, né? A visibilidade nesse sentido... A visibilidade está ligada à indefectibilidade da igreja. A indefectibilidade da igreja, exatamente. Então, não pode se separar as duas coisas. E a visibilidade da igreja está naqueles católicos que mantiveram a fé de dois mil anos. Exatamente. Não aqueles que aderiram à nova missa protestante, não aqueles que aderiram ao novo magistério, essa nova igreja. Ela permaneceu naqueles que defenderam, né? Desde lá do Conselho Vaticano II até os nossos dias, a verdadeira fé católica, que defendem a verdadeira tradição católica. Nós somos muito mais católicos do que esses que se dizem porque nós defendemos a tradição, nós defendemos a essência daquilo que é igreja católica. Nós estamos ligados à igreja católica desde lá dos apóstolos, do Conselho de Trento. Então, o nosso catolicismo, ele está na essência do catolicismo. E a visibilidade, ela permanece nessas pessoas que defendem e que permanecem nessa igreja. Não naqueles que defendem e permanecem nessa nova igreja que surgiu, que é uma outra igreja. Eles acham que a visibilidade da igreja está nessa nova igreja, nessa nova igreja da Pachamama, essa nova igreja... Toda corrompida, né? Toda corrompida, totalmente desfigurada, né? Totalmente que não se parece nem um pouco com a igreja católica. Então, assim, a visibilidade da igreja não está com eles. É, e você entrou num ponto interessante aí que ele fala da questão de Jesus desfigurado, dilacerado. Só que tem um detalhe. Jesus, ele ficou desfigurado, mas sem corrupção. Sem pecado. Sem pecado. Agora, uma igreja que ele fala que é visível, toda machucada, corrupta? Pelo pecado. Essa nova igreja que ele fala, que ele usa essa analogia de desfigurado, né? Querendo dizer o quê? Que as heresias é o que causaram isso no corpo de Cristo? Não. O corpo de Cristo, sim, estava desfigurado, estava machucado, estava num estado de ferimento, cuspido, mas Jesus permaneceu 100% santo. Exatamente. Apesar de tudo isso, Jesus permaneceu santo. Da mesma forma que a igreja é santa. Mesmo Jesus desfigurado, ele, em nenhum momento, ele pecou. Então, a igreja, ela é 100% santa. Então, você não pode usar esse argumento para querer dizer que, ah, então tudo bem, não tem problema se um Papa beijar o Corão ou se um Papa abençoar a união de pessoas sodomitas ou abençoar divorciados. É totalmente contraditório, né? Totalmente contraditório. Você não pode usar isso como exemplo. Verdade. Vamos lá, agora, mais um trechinho aí que ele fala dos protestantes. Essa parte aí é fogo, cara. Meus irmãos, não caiamos na heresia protestante que acha que a verdadeira igreja é um grupinho de fiéis, justos e santos que professam a fé, mas que a gente não sabe onde está. É isso que os protestantes acham. E é isso que os sede-vacantistas terminam achando. Eles que se acham tão anti-protestantes terminam caindo no erro do protestantismo. Está vendo? Compara a posição sede-vacantista com os protestantes. Isso é um absurdo, cara. Por quê? O que os protestantes contestam? O que Lutero fez? Contestava o papado, né? Por isso que ele faz essa analogia, né? Como se a gente estivesse indo contra o papa. Só que Lutero ia contra um papa válido. O que a gente é contra? Contra esses meia dúzia que estão lá e que não são papas, que eles vão contra os 260 papas. A gente defende os 260 que esses do conciliábulo aí do Vaticano II vão contra. Então, pelo contrário, o sede-vacantismo, ele ama mais o papado do que qualquer um. É a instituição papal. Não existe movimento que mais defende a instituição papal do que os sede-vacantistas. Porque os sede-vacantistas, eles defendem a instituição papal, eles defendem que um papa jamais pode, poderia cometer erros, né? Na questão dogmática, moral. E por isso que nós defendemos muito mais o papado do que esses que se dizem pertencentes à Igreja Católica. Nós, sim, defendemos a instituição do papa. E nós, eles, sim, são os verdadeiros protestantes. Porque aderiram uma nova Igreja que vai contra a verdadeira Igreja, que protesta contra a tradição católica, que protesta contra a liturgia de séculos. A gente não falou aqui, acho que foi Francisco mesmo que comparou a tradição católica com o museu, não foi? É, chamou o sede-vacantismo de mofo, de fungos. Quem que é protestante nessa história, né? É, e ele mesmo, ele se parece muito mais que um protestante, né? Do que qualquer, do que até o mesmo dos próprios protestantes. Porque... É verdade. É, uma senhora que chegou, tem uma história aí que fala que uma senhora, até eu falei aqui no canal, né? Uma senhora entusiasmada dizendo que tinha se convertido, tinha largado o protestantismo e a dele da Igreja Católica, ele falou... Aí ele falou pra não fazer isso não, né? Ele fez uma cara de braço e falou, você fez errado, né? Ou seja, você não deveria ter largado o protestantismo. Então, assim, eles se parecem até mais com os protestantes do que os próximos protestantes. Rapaz, quem que... quem que exaltou os 500 anos do protestantismo e colocou uma imagem de Lutero? Pois é, então somos nós os protestantes? Somos nós! Quem que estabeleceu uma nova missa, inventou uma missa, coisa que nenhum papa fez antes, inventou uma missa. A missa tridentina, a missa que nós frequentamos, é uma missa que vem da tradição católica. Não é uma missa inventada por nenhum papa. A missa, ela vem lá dos apóstolos. Em Trento, ela foi justamente formatada. Mas quem que inventou uma missa totalmente diferente da missa católica e com a ajuda de protestantes? Foram os sede-vacantistas? Ou foram... Ou foi Paulo VI? Ou foi essa nova igreja? Então, quem que é o protestante da história? Quem que protesta contra a tradição católica, contra a liturgia de sempre, contra o magistério de sempre? Somos nós? Vocês estão do lado errado da história. Vocês estão do lado errado daquilo que vocês acham que é católico. Vocês estão do lado errado. Então, não somos nós os protestantes. São vocês os protestantes. Só que o problema, como, por exemplo, Padre Paulo Ricardo, ele é uma pessoa que está presa na estrutura. Está presa. Então, assim, para ele, hoje, igual o Monsenhor Viganô. O Monsenhor Viganô, a gente fica sem saber muito qual é o posicionamento dele. porque ele disse lá que Francisco não é papo. Então, se conclui que ele é sede vacantista. Mas... Não ficou bem claro com relação aos outros. Deu algumas entrevistas. Mas, apesar disso tudo, ele teve muita coragem. Porque ele estava dentro da estrutura. E rompeu com a estrutura. Saiu da bolha, né? É, rompeu com a estrutura, saiu da bolha. Agora, para alguns, é muito difícil. Com certeza. Principalmente um padre famoso, né? Padre Paulo Ricardo, por exemplo, que é muito famoso. Está muito preso dentro da estrutura. Então, para você romper com a estrutura, é muito difícil. Então, ele vai defender essa nova igreja com unhas e dentes. Mas, pelo menos, na hora de atacar o sede vacantismo, ele deveria estudar o sede vacantismo. Saber por que nós somos sede vacantistas. Por causa de defeito. Ah, a gente vê um defeito no Papa. E não é Papa. Ah, não é Papa. A gente vê um defeito. Ah, ele vem e traz Alexandre VI. Ou seja, um argumento totalmente pobre. Você tem que trazer o seguinte. Quando for argumentar contra o sede vacantismo, entra na questão do modernismo. Que esses papas aderiram. E que é uma heresia. Igual o padre Gabriel disse. Isso não é a questão do modernismo que a gente fala explícito aí. Que tem um padre vestido de palhaço. Que tem lá a missa bicicleta. A missa circo. A missa caminhão. É, caminhão. A cabine de caminhão. É verdade, cara. Isso aí foi fogo. Não é essa questão. Essa questão é explícita. É bom para que as pessoas que têm... As pessoas mais simples entendam a consequência. Mas é nos documentos. O modernismo. O relativismo. O ecumenismo. O falso ecumenismo. O sincretismo. Isso que você deveria apontar. Quando dizer que nós vemos defeitos. Não, nós vemos heresias. Heresias. Graves heresias. E ele fala também como se... Quem adota essa posição... A gente fala sede vacantismo, mas a gente já explicou isso aqui que nós somos católicos. A gente tem que falar assim para diferenciar dessa nova igreja. Ele fala como se a gente fosse os donos da verdade, o ego lá em cima. Não é nada disso. É um outro ataque que ele faz e as pessoas que nos conhecem a fundo sabem que não é assim. Mas eles usam esses modernistas, esses padres, entre aspas, que querem defender, como você falou, com unhas e dentes. Eles ficam fazendo dessa forma para induzir os pobres, as pessoas a aderir o que eles estão querendo. A Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. O que a gente induz as pessoas aqui é buscar, estudar e não ficar acreditando no que eles estão dizendo, não. Eles acham que a gente é sede vacantista porque a gente gosta de ser sede vacantista. Muito pelo contrário. Para a gente ser sede vacantista é muito difícil, é muito complicado. Até a questão de família. Claro. Até mesmo para você, hoje, trazer uma pessoa para a igreja católica, para a gente é muito difícil. Então, para a gente, não é uma situação fácil, confortável que a gente gostaria de ser. Do jeito que ele fala, parece que a gente tem... Nossa, a gente é sorbêra. É verdade. É como se a gente se exaltasse a nossa posição sede vacantista como se fosse uma coisa boa. Como se a gente fosse só os queridinhos de Deus, assim, né? Vamos dizer... É de forma boa. Ninguém nunca disse isso. Nós temos essa posição, sede vacantista, devido a tudo que aconteceu. A evidência, há evidências, né? Desde a RCC, nós já defendíamos a tradição católica, mas não sabíamos que a coisa era tão mais profunda do que nós imaginávamos. É só estudar a doutrina católica, largar o concílio, né? Talvez o... Acho que o padre Paulo Ricardo é igual os outros... os outros padres, né? Seminaristas aí, que só estudam a igreja do concílio para cá. É, depois de 1958, né? Vai para cá. Então, não tem a visão do todo. É. Tem a visão da... É como se... Para eles, a igreja católica é da década de 50 para cá. Não tem a visão do todo. O que é realmente... O que a igreja católica foi durante séculos. Então, fica com essa visão turva, né? Desviada do que é realmente a igreja católica. Porque se estudar a fundo, vai ver, vai perceber que existe uma grande diferença. Uma diferença inconciliável. Sem dúvida. Não tem como você conciliar as duas coisas. É. É como se fosse um exemplo que a gente pode dar aí que nunca vai se juntar, né? É água e óleo. É. Não tem... O imã também são dois polos ali diferentes que não vai conseguir se unir, né, cara? Não tem como. É. É uma questão de... Talvez se o padre, entre aspas, Paulo e Ricardo... Não, falei besteira aqui, né? Polos diferentes, não. O imã, dois polos iguais que se repelem, né? É isso. Polos opostos se atraem. Uma aula de física. É, verdade. Talvez ele sendo uma pessoa humilde, né? Porque pra aceitar certas verdades, né? Você tem que ter uma grande humildade, né? Exatamente. Não é fácil. Talvez ele tendo uma boa intenção, sendo uma pessoa humilde, ele estudando a fundo a doutrina católica, a história da igreja, dos papas, da diferença, né, que existe. Talvez ele, quem sabe um dia, ele não chegue a essa conclusão, também, como nós chegamos, né? Como muitos... É... É... Hoje, nós não somos um grupinho, igual ele diz aí. Ah, um grupinho lá. Ele tá muito mal informado. Tá mal informado. Porque existem até... Já existem dioceses, sede-vacantistas. Já existem casas religiosas, igual as freiras espanholas lá, conventos, sede-vacantistas. Sede-vacantistas. Então, ele precisa estudar mais o sede-vacantismo. É... É... No México, o sede-vacantismo já existe há muitos anos. Nos Estados Unidos, o sede-vacantismo tá crescendo. Né? Na Argentina, na Europa. Então, assim, ele tá achando que o sede-vacantismo é um grupinho. É um grupinho, ele... Ele tá muito mal informado acerca do sede-vacantismo. O sede-vacantismo só cresce. E tem que estudar mais. E não é por mérito nosso que cresce, não. Talvez muito mais pelos escândalos. que o Francisco tem cometido. Esses papas têm cometido. E vai crescer mais. Vai crescer mais porque os escândalos vão ficar... Porque se você for analisar, Francisco ali é um, né? É o papa ali. Mas se você for pesquisar o corpo de cardeais que tem em volta dele, se um daqueles ali for o próximo, né? O sucessor, a coisa vai piorar muito. Tem exemplos aí de países aí que já tá... Vai... Quer consagrar, quer sagrar mulheres, quer... Então, assim... Até quando, né? Até quando esse povo ainda vai insistir que essa igreja é a igreja católica? É. É. Então, é... Então é isso, Marcel. Acho que o vídeo tem mais coisas lá, mas o que a gente trouxe aqui acho que é o essencial do que ele fala ali, depois que essas pessoas estiverem com a cidade. É, ele falou... Tem uma parte também que o padre Gabriel trouxe. É. Que ele fala dos apóstolos, que os apóstolos, quando Jesus tava morto lá, que eles não tinham fé que ali era Deus, né? É, ele fala isso também. Sabe... É... Na Bíblia, acho que não tem nada disso, né? Não sei de onde que ele tirou isso daí. Mas aí... Mas aí o... Mesmo morto, Jesus era Deus, né? Com certeza. Jesus mesmo morto... Agora ele tirou isso da cabeça dele. Porque, assim, não tá na Bíblia dizendo que os apóstolos deixaram de... Até... Sim, eu não sei de onde que ele tirou isso. É uma suposição que ele fez, né? Mas porque... Igual o padre disse, né? O padre Gabriel disse que... Que a fé de Pedro, que rezou para que a fé de Pedro não falhasse, né? É. Mas é isso aí. Mas é isso aí. Então, quer deixar uma palavra final como sempre? É pedir o pessoal continuar apoiando o nosso canal, né? Nosso... É esforço de levar essa mensagem para mais pessoas, né? Dando like, se inscrevendo no canal. A gente tá com essa meta aí de atingir os 10 mil inscritos. A gente tá próximo dessa meta. Para a gente vai ser uma grande honra. Graças a Deus, né? A gente... O canal começou mesmo tem... Acho que um ano. É, que a gente voltou com ele, né? Tem pouco tempo. Então, para a gente é muito gratificante, né? Para a gente... Apesar dos obstáculos, das lutas que a gente tem, a gente tá aí com esse número aí que para a gente é muito importante. E o pessoal vai se inscrever, continuar se inscrevendo. E agora também o site, né? As pessoas também acessarem o site e divulgarem aí para a gente. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí. Se Deus ajudar, a Nossa Senhora nos abençoar. Salve Maria. Salve Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.